Estou aqui apoiando as férias porque estou cansada, se eu estou cansada, imagina os professores. Todo dia tem que estar enviando, tem aquela responsabilidade de estar enviando a tarefa, tem aquela responsabilidade de estar corrigindo, porque são muitos alunos na sala. E eu concordo com as férias sim, não sou contra.